Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP. Isso mesmo. E nessa videoaula iremos aprender a como criar um convite. Eu apenas irei mostrar um conjunto de passos para vocês poderem criar um convite do jeito que vocês quiserem. Para isso, iremos clicar em Arquivo, Novo. Em Novo, temos vários modelos. O que eu estarei escolhendo é o modelo A4. O que seria esse modelo A4? O modelo A4 é um modelo padrão para impressão. Existe o A5 ou o A6, mas eu acredito que a impressora que você tem em casa agora, o modelo seja A4, que é o formato da folha de um caderno. Quando eu clico em A4, ele me fala a largura e a altura em milímetros. Eu posso mudar essa unidade de medida? Eu posso colocar em pixels, por exemplo. Quando a gente cria uma nova área de pintura, a gente utiliza muita unidade de medida pixel. Então a gente sabe que 2480 é a largura de uma folha A4 e 3508 é a altura. A gente precisa gravar isso? Não é necessário gravar isso. Porque em modelos, ele fala alguns modelos padrões que existem e aqui ele te fala já qual largura e altura. Caso você queira gravar, não tem nenhum problema. Você ainda pode escolher em... Essa folha A4 está em pé ou deitada. Eu estarei deixando em retrato, em pé. Também temos opções avançadas que não será necessário utilizar. Como eu já tenho minha área de pintura, eu vou clicar em cancelar. Você que está criando sua área de pintura, clique em OK. E temos aqui a nossa área de pintura. Logo acima, no topo e à esquerda, o que temos? Temos uma régua. Perceba que quando eu movimento o mouse para baixo ou para a direita, existe uma pequena seta preta indicando para baixo. Isso aqui apenas são réguas de guias. O que elas fazem? Elas nos auxiliam a termos mais precisão. Para auxiliar nessa criação desse convite, logo aqui embaixo, eu tenho a opção de unidade de medida dessa régua. Eu estarei escolhendo, deixa eu ver, centímetros. Então, eu sei que aqui é o ponto inicial, o zero, e aqui é o ponto final, quase 21. Olha só. Chegando a 21. Então, a nossa área de pintura tem 21 centímetros de largura. É o que eu preciso saber para começar a criar o meu primeiro convite. E nós iremos utilizar muito a opção de camadas. Essa ferramenta aqui é muito interessante. Porque podemos movimentar independentemente cada objeto da nossa área de pintura. Para começarmos a criar o nosso convite, eu vou pressionar o atalho R de retângulo. E eu vou clicar e arrastar. Perceba que lá em cima na régua, a setinha para baixo está indicando em quantos centímetros de largura. E a altura terá esse meu convite. Eu preciso colocar ele um pouquinho menor que 10. Por quê? Porque a folha 4, ela tem quase 21 centímetros. Tem praticamente 21 centímetros de largura. A metade de 21 seria 10,5. Só que eu preciso criar o meu convite um pouquinho menor para ter aquele espaço que você vai querer imprimir, fazer o convite, imprimir ele e cortar. E nessa videoaula, eu estarei criando 4 convites. Esses 4 convites precisam preencher toda a nossa área de pintura. Então serão convites de um tamanho um pouquinho maior que o padrão. O tamanho do seu convite pode ser o tamanho que você quiser. Se você quiser fazer ele pequenininho e na folha 4 quiser duplicar ele várias vezes, você pode. Se você quiser fazer ele bem grande e apenas 2, você pode também. Neste caso, eu irei fazer 4. Eu primeiro irei criar o meu primeiro objeto. Vocês podem estar se perguntando. Eu utilizei a ferramenta de seleção retangular que temos aqui, do R. Que é uma seleção retangular. E fiz uma seleção. Mas será que com isso eu vou conseguir criar o meu convite? Sim. Porque dentro dessa seleção, nós iremos adicionar uma tonalidade. Qual será ela? Qualquer uma que vocês quiserem. Sarei clicando duas vezes em cores. Eu posso escolher aqui, essa variação aqui do amarelo e marrom. Uma tonalidade bem clarinha. Vou clicar na cor. E arrastar. Percebam que ele só preencheu esta área. Por quê? Porque eu criei a seleção e joguei a tonalidade dentro da minha seleção. Então, como temos uma seleção, ele não irá preencher o fundo externo. Olha só. Nem se eu arrastar a cor para o fundo, ele não preenche. A não ser que eu tivesse cancelado a seleção, clicado e arrastado. Olha só. Agora preencheu toda a minha folha A4. Mas não é o que eu quero. Se essa tonalidade você achou que não ficou boa, você pode estar fazendo do jeito que você quiser. Eu vou colocar um pouquinho mais escuro. Apertei CTRL Z para voltar a minha seleção. E temos aqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou clicar fora com a opção de seleção retangular. Eu tenho esta pasta que tem o arquivo que eu estou digitando, que eu coloquei como nome convite. E uma imagem que eu vou utilizar neste convite. Imagina que eu sou uma daquelas véia, que tem muito dinheiro, não tem o que fazer com dinheiro. E faz aquelas festas caríssimas para o seu cachorro. Então eu peguei aqui uma fotografia do meu cachorro. E vou inserir no meu desenho. Eu posso clicar na imagem do meu cachorro, arrastar, levá-lo até o GIMP e soltar na opção de camada. Olha só o que vai acontecer. Ele inseriu a minha imagem, a minha imagem não, a imagem do meu cachorro como uma nova camada. Então eu posso apertar M, de movimentar, e movimentá-lo independente do meu fundo. Oi. Boa tarde. É Rafael. Outro jeito de inserir uma imagem como uma nova camada, é vindo em arquivo, abrir como camadas, ou CTRL, ALT, O. O que eu vou fazer agora? Deixa eu pensar aqui um pouco. Agora, eu vou clicar no olho para não exibir mais a imagem do cachorro da véia. Vou retornar a seleção da camada fundo. E o que eu vou fazer com esse meu convite que eu criei? Eu vou voltar a ferramenta de seleção, retangular. Vou clicar neste meu objeto e selecioná-lo. Vou pressionar CTRL-C, editar, colar como, nova camada. Pronto. Agora este objeto é um objeto independente. Vou clicar aqui fora para cancelar a seleção. Temos o nosso fundo. E temos o nosso novo objeto. Se eu clicar em movimentar, em M, olha só. Este é um objeto independente dos outros. No meu fundo, ele tem este desenho que faz parte de toda a minha folha A4. O que eu posso fazer? Posso aqui mudar o tamanho da minha borracha. Ixi, 100 é muito pouco. 300. E apagar. Vou apagar. Vamos apagar. Prontinho. Apagado. Tenho o fundo. Tenho o meu segundo objeto. Que eu posso renomear ele. Posso até clicar aqui e arrastar para ver melhor. Eu posso colocar o nome de convite. Pronto. Enter. Vou pressionar M. Arrastá-lo e colocá-lo à esquerda. Afastei o zoom para eu visualizar. Vou clicar neste convite. E vou duplicar ele. Olha só. Temos outro convite. Vou clicar e arrastá-lo. Duplicá-lo novamente. E colocá-lo para baixo. Percebam que abaixo da folha A4 sobrou um espaço. Por quê? Porque a altura do meu convite está pequena para essa folha A4. Percebam que a largura, colocando um lado a lado, ele fica um espaçamento que não é um espaçamento tão grande e que pode ser utilizado para facilitar o corte. Agora, na altura, o espaçamento entre eles ficou muito grande. O que eu vou fazer? Esses objetos que eu dupliquei, eu vou clicar nessa lixeirinha. Remover essa camada. Remover. Vou remover a cópia da camada. E vou deixar só essa camada. Vou vir na ferramenta de redimensionar ou Shift T. Clico no meu objeto e vou aumentar ele. Olha só. Você quer que o seu convite fique neste tamanho? Então você escolhe o tamanho de sua preferência. No meu caso, será 4 convites em uma folha A4. Posso duplicá-lo. Pressionar M. Movimentarei ele para baixo. Olha só. Passou. Ficou muito grande. Ficou muito grande. Vou remover. Vou voltar para a minha opção de redimensionar. E vou diminuir ele um pouco. Redimensionar. Ele está sendo redimensionado. E posteriormente eu irei duplicá-lo. Cliquei em duplicar. M. E vou movimentá-lo para baixo. Agora o tamanho ficou ideal. Para que não fique um grande espaçamento. E fique apenas um pequeno espaçamento entre os dois objetos. Para... Na hora do recorte. Agora que eu sei que o meu objeto, o meu convite, o meu primeiro convite, irá caber a quantidade certa que eu quero. Eu posso até duplicar de novo para ver aqui. Olha só. Agora que tem o tamanho que eu quero neste caso. Eu posso continuar a criar o meu convite. Por agora eu posso remover estes objetos. E deixar apenas o original. O convite. Porque neste convite, ainda não tem nada escrito e nenhuma imagem. Eu vou voltar a clicar no olhinho. Onde eu cliquei antes para não mostrar mais a imagem do cachorro da véia. Vou pressionar M. Clicar no nome da imagem que chama Guarapa. Esse é o Supercão. Eu posso renomear. Clicando duas vezes. O F2. Vou botar aqui. Cachorro da véia. Enter. Pronto. Movimentá-lo. E coloca no meu convite. Como esta imagem ficará no convite? Poderá ficar no meio. Aqui à esquerda. Do jeito que quiserem. Se quiser redimensionar este objeto também é muito fácil. No meu caso, eu deixarei esta imagem. Deixa eu ver. Um pouquinho aqui para a esquerda. Agora vamos para o texto. Será um aniversário. Estarei dando um zoom. Aniversário. Não podemos visualizar o texto aniversário porque ele reconhece a minha última tonalidade. E a minha última tonalidade é a tonalidade de fundo. Vou dar um clique aqui. Ctrl A. Vou vir nesta opção aqui. Alterar o quanto de texto selecionado. E vou colocar uma tonalidade mais escura. O tamanho será 150. Deixa eu ver. A fonte. Existe diversos tipos de fontes para você utilizar. Você pode estar testando uma por uma. E vendo qual que vai ser a melhor para o seu convite. No meu caso será a fonte que eu gosto muito. Segoi Ui. Bolt. Pronto. Temos aqui aniversário. M. Para movimentar esse texto. E eu posso colocar onde eu quiser. Perceba que quando eu crio um novo texto. Ele cria uma nova camada só para o texto. Então cada objeto aqui. Ele tem sua movimentação independente. O texto aniversário. O cachorro da velha. E o convite. Então temos três objetos. Que estão sobre o fundo. Olha que legal. Eu posso adicionar mais um texto. Ou apenas duplicar este. Eu posso. Eu posso clicar nesse texto. Já está selecionado aqui. Duplicar. Dupliquei exatamente o que este texto tinha escrito. E de configuração. Vou aqui. Pressiono a tecla T. O atalho. Para a opção de texto. Eu vou apagar. E vou colocar uma data fictícia. 16. Do 11. De. 2 mil. E noventa e nove. Pronto. M. Eu posso. Colocar mais centralizado. Ajeitar do jeito que eu quiser. Ele pode também ficar. Aqui um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho para a direita. Tem um espaçamento entre os dois textos. Vamos ficar mais próximo. Isso varia de cada pessoa. Lembrando que. Ainda estamos no rascunho. Ainda vai ter o design. Que vai ser inserido no nosso. No nosso convite. Estamos começando. Estamos no rascunho ainda. E embaixo. Eu vou. Não vou começar do zero. Vou duplicar de novo. Agora esse 16 do 11 de 2099. Eu vou duplicar. M. Arrastado para baixo. T. E vou apagar. O endereço. 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 Dois pontinhos. Pronto. Percebam que o tamanho ficou muito grande para eu colocar o endereço. Então vou colocar aqui 70 por exemplo. Se ainda ficou muito grande. 50. Endereço. Rua da casa da veia. Número. 10.000. Pronto. M. Eu posso colocar o endereço aqui bem no fundo. Posso adicionar mais um texto? Posso. Ou outra imagem. Se eu tivesse outra imagem. De mais. No caso esse aqui é o aniversário do cachorrinho. Então eu poderia colocar mais imagens de cachorro. E vou duplicar esse texto. Vou adicionar aqui só. Opa. Pressionei errado. Dupliquei esse texto de 16 do ano de 2099. Só para ricos. Pronto. O tamanho pode ser um pouquinho menor. 100 por exemplo. Só para ricos. Ricos. Ricos o que? Só para ricos. Tem cachorro. Se eu quiser centralizar a loelho. Eu clico na opção aqui. Prontinho. Temos o rascunho do nosso convite. Criado. Olha só. Perceba que esse convite está muito simples. Ele não tem os recursos que o Gimp tem. Que tem muitos recursos a oferecer. Ainda não são inseridos nesse convite. O convite poderia ser assim? Poderia. Percebam que os objetos. Cada texto que eu fui duplicando. Ele pertence a uma camada. E temos aqui o T de texto. A imagem do cachorro. O convite. E o fundo. Nesse convite. Eu posso adicionar por exemplo um degradê. Eu preciso selecionar a camada do convite. Vim em degradê. Clico e arrasto nele. Olha como ficou diferente o convite. Eu posso vir aqui. Deixa eu ver. Em texturas. Clicar e arrastar uma textura por exemplo. Olha só. Ctrl Z. Só para... Estou mostrando aqui. Pode ser inserido uma textura. Mas eu não quero. Eu vou em pincel. Vou clicar aqui em P de pincel. Vou escolher... Essa opção de pincel. Vou mudar... A tonalidade. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Um... E posso adicionar algumas coisinhas. Olha só como o convite foi melhorando o design dele. Eu posso vir aqui na opção desse retangulozinho. E fazer uma borda. Embaixo da minha imagem. Da imagem do cachorro. Dou um clique aqui. Shift. Ctrl para fazer a seleção contínua em linha reta. Shift. Ctrl para a direita. Um pouquinho mais. Shift. Ctrl para cima. Shift. Ctrl para a esquerda. Olha só. Aniversário. Eu posso ainda voltar... Já estou no pincel. Escolhi alguma outra opção aqui. Tamanho pode ser 400. E eu posso adicionar algumas coisinhas, alguns detalhes. Por exemplo, em volta do texto. Olha só que legal. Então, de agora em diante, vocês aprenderam a base, os conceitos básicos para criar um convite. O convite, pelo menos, como fazer um convite que vai caber numa folha para impressão, que você pode imprimir, recortar e fazer de vários tamanhos que você quiser. Depois que você fizer o seu convite, pelo menos a base que você aprendeu aqui, o jeito que ele irá ficar, as combinações de cores, de pincéis, tudo vai da sua criatividade. No meu caso, neste exemplo, este meu convite foi concluído. O que eu vou fazer para duplicá-lo de forma mais simples possível? Quando a gente tem várias camadas, e este convite já está concluído, eu quero duplicá-lo. Se eu duplicar só este convite de fundo, clicando para duplicar, eu vou apertar M e movimentar. Olha só. Eu só dupliquei a imagem de fundo. Só que os outros objetos que pertencem a este, não foram duplicados. Então, para não ter que fazer um por um e movimentar um por um, que vai dar muito trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou combinar essas camadas para que elas se tornem uma só. Que agora eu não preciso mais movimentá-las independente. Eu preciso movimentá-las todas de uma vez. Eu começo aqui, a do cachorro, por exemplo. Eu vou combinar com a camada abaixo, convite. Botão direito, combinar abaixo. Aniversário, vai ser combinado também. Combinar abaixo. E assim eu vou fazendo com todas. Combinar abaixo. E o último texto, combinar abaixo. Agora, se eu duplicar este convite, que todas as camadas acima deles foram combinadas a este convite de fundo. Se eu movimentá-lo, olha só. Movimento tudo. Se eu duplicá-lo aqui, eu vou duplicar este convite todo de uma vez. Sem muito trabalho. Dupliquei de novo. Dupliquei mais uma vez. Pronto. CTRL-P. CTRL-P. Olha só. Abriu as opções de impressão. Você escolhe a sua impressora. As preferências que quiser. Número de cópias. Por exemplo, pode ser 10 folhas a 4. Com cada uma. Com 4 convites. Então, daria 40 convites. E você clica em imprimir. Vai imprimindo todos os convites. Recorta. E pronto. Pronto. E aí